Agora em Blu-ray e DVD, um novo filme, Barbie Butterfly e a Princesa Fairy. Venha com Butterfly e Zin em sua próxima aventura em um reino totalmente novo. Bem-vindos à cidade de Shimmer Veil! Cheio de lugares incríveis, com uma nova amiga princesa. Sou a Katerina. E um desafio inesperado. Shimmer Veil, o dia do ajuste de contas finalmente chegou! Agora será preciso mais que a coragem de uma fada borboleta para salvar o rei. Temos que ajudar as fadas cristais, são nossas amigas. Será preciso o poder da amizade. Eu vou ser amiga deles na hora em que precisam de mim. Agora, com grandes amigos, o céu é o limite. Barbie Butterfly e a Princesa Fairy, um novo filme. Agora em Blu-ray e DVD.